Vamos pra você passar o cinto de você aqui Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Tranquilidade, baixa essa mão aí Pegar teu celular aqui E tal, senhor? Ah, dá o papo, vai Meu braço tá doendo, tá ligado? Tem que colocar a mão pra cima, mano Não, abaixa a mão Mas aí você vai ter que parar o carro, mano Por que, tio? Porque... aparentemente é a física, mano. Tanto vai cair a mão pra cima. De boa, de boa. Apagando castigo. De boa, de boa. Rapaziada. Rapaziada, vocês pegaram o mano aí da frente aí? Pegou? É isso então. Beleza, fechou. Desce lá pra lá. Me ferrando que acabaram de me pegar, mano. Nossa. Já vai descer direto pra lá já? Ele tá dando aí, senhor. Tá dando nada não, tio. Bora, bora, bora. Já pega, já pega. Já bota aqui. Me ferra. Bora, Joe. Bora, Joe. Bora, Joe. Bora, Joe. Entrei, Joe. Entra aí, Joe. Bora, Joe. Entra aí, Joe. Vai, vai, vai. Bora, Joe. Nem ferra. Vai, acabou a foto também, cara. Acabateada, fala. Comunicação cortada, viu? Passar o cinto aqui de dia que é rapidão. É, dois, dois. Vai, passa o cinto nele aí. Passa aí já. Puta que pariu, mano. Vai pra aquela lá, marcada lá mesmo. Dá uma marcada lá? Vou marcar pra você. Só vai, só vai. Pô, me chamaram pra fazer um bico lá na favela de vocês lá. Carai. Não, Lenny, essa marcação aí não, Joe. Tira essa marcação aí. Pô, eu te decidi, caraca. Tá na barragem. Vai encontrar a mão aí, eu acho. Tio, não fazia pra você ficar quieto no bagulho. Eu vou falar então agora. Fica quieto, Joe. Na mais, ciota. Olha essa... Marca aí, marca aí. Marca aí, Zeca. Marca aí, Zeca. Marca aí, Zeca. Marca aí, esse maluco aí dando volta desse caralho. Tá marcando, mano. Tá marcado, mano. Ih, é polícia, é polícia, mano. Vai, 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 Joe. Vai, vai, vai. Só mete o pé. Só mete o pé. Fica na moral. Fica na moral. Fica na moral. Fica na moral. Tem que correr, tem que correr, mano. Tô com coisa errada aqui. Corre aí, filho. O que você tá de errado aí, tio? Tem um monte de coisa errada aqui, mano. Eu vendo coisa, porra, na rua. Você tá comendo esse bagulho também? Te conheço do bagulho não, tio. Você tá louco? Não, eu compro pra vender, caralho. Ah, você também vende, eu também vendo. Tu vende? Tu vende o quê? Não, não. Agora eu vendo droga, caralho, na rua. Que droga, caralho? Ah, todas? Quando não tem alguma, põe outra. Pate assim, não, 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 põe outra. Aí, tio. Faz qualquer rota de fuga aí, ladrão. Vai, 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 vai. Vamos, faz a polícia agora, mano. Qual foi, rapaziada? Os caras estão na nossa bota. É mentira, velho. Eu tô tentando... Qualquer coisa dessa... Você errar a cabeça deles pra ser um gente boa comigo, velho. Calma, isso aqui é jogo de estratégia, gás. Vai pro combinado lá, vai pro combinado lá. Põe isso, senhor. Meu Deus, velho. Acho que é segura outro carro. Mano, só dá fuga, só dá fuga. Segura outro carro, segura outro carro. Caralho, calma aí, mano. Vão chegar viva aí, velho. Cala a boca, menor. Eu tô tentando, tá ligado? Fazer com que eles não fiquem puto comigo, mano. Caralho. Meu Deus, no céu, mano. Faz isso não, velho. Nossa, aí quebrou, mano. Meu Deus, mano. Nossa, vai sair? Nossa, mano. Que louco, velho. Bora, bora, bora. Todo mundo aqui na frente. Vão andando aqui pra frente. Vai, 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 vai. Aonde, 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 aonde? Bora, bora, bora. Lá pra frente, pra cá. Bora, bora, bora. Porra, aonde, mano? É de cima? Bora, John, bora. Vai, acabamos pro alto. Acabamos pro alto. Vai, 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 vai. Fiz nada, que loucura, mano. Caralho, eu não tô tentando até agora no lado, mano. Só vem, só vem, só vem. Caralho, vambora, vambora, tio. Vai, se abre. Nossa, eles vão fazer sequestro, eu acho, guys. Ai, tô cansando aqui. Ô, John, ô, John, ô, John. Vou pegar ali um carro ali. Não, 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 faz o seguinte, faz o seguinte. Deixa aqui, eu vou buscar o carro. E vai ter coelhos aí. Caralho, olha a merda, mano. E aí, do seu lado, do seu lado, do seu lado. Sobe. Bora, John. Correr? Correr ou não? Não, vai na moral, vai na moral. Pra poder não cansar muito as pernas, tá ligado? Vai atacar as pernas muito grossas aí. É, mano, a gente anda aí vendendo as coisas, né, mano? É foda, né? É, pois é. Tentando sustentar a família, né? Pois é. Exatamente, mano. Porra, mas foi aí, tá ligado, né, porra? Problema na mente, caralho. Caralho, o cara jogou carro nas banseiras, velho. Viu, vai o seguinte, levanta os dois aí, irmão, aí. O dois levanta a mão aí, rápido. Já tô, já. Pode levantar a mão aí, vocês dois. Sim, levanta a mão aí, burro. O que tem aqui, contigo, aqui, irmão. É, eu fui ver agora na mochila aqui, mano. Não tem nada aqui nessa porra. Achei que eu tinha, velho. Porra, na vagina, cicatricure. Que porra, sabe? Tá doente? Tá passando a fome, porra? É porque eu já machuquei bastante aí, fica andando de moto, fica ralando essa porra. E o vento aqui, mano. O maluco vem, diz que faz coisa errada, tu tá junto com ele, pai e tal. Tá junto ou não, porra? Cara, eu nunca vi esse cara, porra. O outro é autólatra, o outro tá com porra de abissinho do tequila no bagulho. Bora, vai pra frente, vai. Andai. Eu nunca vi ele na vida aí, não sei o que tem. Bora, bora, vai subindo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vocês pegaram o cara errado. Vocês pegaram o cara errado. Aqui tá de boa, aqui tá de boa, aqui tá de boa. Tô subindo aqui com ele já aqui. Pode vir na moralzinha. Vambora. Já é, já é, já é, pode pegar. Meu Deus do céu. Com qual o sentido, o cara tá com a camisa. Não, eu tô dizendo que vocês tavam junto lá, não tô pegando nada errado aqui não, tá ligado? Tô buscando ninguém, só tô pegando dinheiro, tá ligado? Eu nunca vi esse cara aí na vida. Bora, Gil, cala a boca e anda. Eu soubesse que era esse cara aí, ia até falar, o maluco com a camisa nela. Ah, então, eu falava o mesmo bagulho aí, nunca vi nada. Caralho, o outro tá te chamando de merda assim, mano, é cara de pau. Ué, mano, eu tô te dando papo, o cara parece, sei lá, tá correndo de alguém, porra. Todo tampado, mano. Ah, eu tô vendo aí, aceita a minha, mano. Vai tomar já o malcão, só pra largar que cê cuzão, vai. Eita, porra, acho que vai chover, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu tô de boa, tá ligado? Eu não ando com saco de açúcar nas costas, não. Só anda. Tá certo, tá certo. Puta que pariu, velho. Bora, Gil, adianta aí, adianta aí, o que que deu com a polícia aí? Vai lá, tu. Essas polícia é a maior merda, porra. Já deu um monte de chuga neles. Mano, a gente vai descer aqui uma lojinha aqui, pá e tal, tá ligado? Daquele naipe, só pra poder ir fazer a alegria das crianças. Porra, mano. Os caras me sequestraram pra fazer lojinha, mano. E é uns caras que a gente invadiu ontem, velho. Rapaz, segundo informante aí que eu tenho aí, da polícia aí, tipo, estão com cinco cabeças lá, tá ligado? Então, de assim. Caralho, tem informante aí na polícia, mano. Mas pode ter alguma paesana, tá ligado? Meu pai, dá bem que eles estão de pistola, velho. Aí é rajada. Caralho, olha a merda. Guys, a gente sabe o que a gente vai fazer agora? Roubar a joalheria, mano. E eu acho que esse cara aqui é lá da favela, não tô reconhecendo. Vambora, o que a gente vai fazer? Não tem que fazer, tio? Mas aí é treta. Vambora, vambora. Ó, subindo aqui. O cara não fala nada, pá. Porra, foda, mano. O cara lá quebrou o carro. O cara fui eu, pô. Ah, os coxa quebrou a porra do meu carro também, vai se foder. Aí é osso, hein, mano. Pô, agora é, mano. Não desmerece a profissão dos caras não, mano. Os malucos aí também dão a vida, tá ligado? Exatamente, exatamente. Eu não fiz nada. Eu acho que é um cara de coxa, pô. Respeita, pô. Respeita os caras, tio. Pode ficar aí, pode ficar de boa aí vocês aí. Tranquilo. Fica aqui já, viu? Ô, senhor, você já revistou nós, você tem que ficar de braço pra cima mesmo? É que o braço tá meio cansadinho, né? Caralho, ficar aqui parece que eu tô pedindo chuva, véi. Só cruza os braços aí, só cruza. Só cruza os braços aí, vai. É, vê... Cadê a galera aí, tá aí? Meu pai do céu. Só que eles não sabem, guys, que eu sou lá do morro, tá ligado? Eu acho, né? Eu acho que não, mano. Isso vai dar ruim. Já começam sendo sequestrado. Quem foi que matou? Mataram a polícia? Vai lá ver, se foi a polícia, foi a morrer os dois aqui já era. O que que é, irmão? Pô, o que que deu aí, irmão? O que que a gente fez, pô? Fez nada? Ah, fizemos nada pra vocês aí. Só vê aí, só vê se foi... Vê lá, vê lá, que foi avisado pra polícia que a gente tava com o refém, hein? Eles pegaram e mataram os caras de sacanagem. Então vai morrer os dois aqui, já era. Que isso, que isso, irmão? Nada a ver isso aí. O que que você ia fazer? Fala pra nós aí, o que você ia fazer. Fica de boa aí, irmãozinho. Fica de boa aí, irmãozinho. Ah, isso aí é tudo negociável, tá ligado? Fizemos nada. Fica de boa aí, irmão. Fica de boa. Tu não tá em posição de negociar nada, não, irmão. Que isso, mano? Pra matar à toa assim, mano? O que que a gente tem a ver com a polícia? É. Nossa, ideia desse cara, mano. Nossa, véi. Já, já, só vem. Ó, jogar o papo pra vocês dois aqui, ó. O bagulho vai acontecer pela seguinte forma. O bagulho foi dito lá pra polícia. Não abre fogo que a gente tá com o refém, entendeu? Sim, sim. E a gente avisou pra eles. Não atira que a gente tá com o refém. E os milhos abriram fogo. Então, tipo, é por conta disso aí vai tá acontecendo isso, já é? Ah, acontecendo o que, irmão? Tá louco. A gente não fez nada com isso, porra. Tá doido, mano. Tá o que é o que? Caralho, a gente nem sabe quem é você, irmão. Então, porra. Que loucura. Dá pra negociar isso aí, tá louco, mano? É. Não atirar do nada, porra. Fica na moral aí, mano. Fica na moral, fica na moral. De boa. Caralho, você tem... Verifica aí se foi realmente a polícia. Caralho, porra, velho. Já é, já é. Nossa, já chegou o carro aí. E aí, Zeca? Qual vai ser? Vai avisar da polícia, e aí? Os menores avisou a polícia. Porque a gente tava com o refém. Talvez eles nem ouviram, né, velho. Eles tava dentro do carro, talvez nem ouviram, né, mano. É. Você acha que... Aquela velocidade toda ele vai ouvir? Concordo, concordo. Ô, você concorda, você não quer morrer, né, mano? Você não tem estupado por nada, não, tio. Fica na tua aí. O que decide aí, John? Se fizer eu mato os dois aqui, já era. Não, acho que dá pra negociar aí, mano. Dá pra negociar o quê? Dá pra negociar o quê? Dá pra negociar, porra. Você quer o quê? Quer uma grana? Grana? Não, eu não quero grana não. O que é que vocês tão querendo andar? Tem que dar uma coisa aí, mano. Tá louco? Mano, passa o bizu então. O que eu não devo fazer o que eu tô pensando? Vai. Ah, eu acho que a gente não tem nada a ver com isso aí, tá ligado? Não, é verdade. Você falou que tava com o bagulho errado aí. Deixa eu te revistar. Não, eu tinha. Eu tinha. Mas não tem mais não. Tem mais não. Tem mais não como? Ele já revistou. Não tem não. Eu pensei que eu tinha, mano. Ah. E, John? E tu tá pegando essas drogas aonde? Todo lugar, mano. Todo lugar. Todo lugar. Quando não tem lugar, vou em outro, mano. Tá pegando, não. Não, vocês. Algumas eu já fui. Já fui um de vocês já. Vocês são da onde? De vocês? Não, não sei se vocês são da onde. Ah, então. Aí como é que eu vou saber, mano? Ah, tipo, meu vulgarzinho aqui aí. Como é que eu vou saber, tá ligado? Eu sei que tem três favelas. Ah. Quando não tem um, tem outro. Quando não tem um, tem outro. Põe isso aí. Qual que tu tá pegando aí? Em todas. Todas. Tu tá pegando em todas? Não é, mano. Não tem como ficar fixo, mano. Vou contactar o chefe aqui. Não vai decidir isso aí. Como é que tem um vulgo aí, irmão? É o quê? Tem um vulgo. Amendoim. Amendoim? Pera aí. Nossa, isso é... É, irmão, é o seguinte aí, ó. Na favela aí tem algum tal de amendoim comprando... Mas como é que eles vão saber, mano? Hum... Tem um caraná todo mundo que compra? Minha filha deve tá preocupada já. Puta aqui, pai. Ô, me escuta aí, me escuta aí, galera. É o seguinte. É... Me escuta aí, nem parradinho. Gente, nem parradinho aí. Deixa eu falar aqui. Vocês conhecem algum tal de amendoim aí? Caralho. Deserado, né? Não existe. Não é que não existe, pô. Vou ir em todo lugar comprar, velho. Segura aí, chupa. Não tem não. Qual é teu nome? O que é o seguinte? É, eu só vim doim, mano. Fica os dois quietinhos aí agora que a gente vai tomar a decisão aqui, ó. A amendoim é foda, quer que eu não tenha nem uma amendoim não, mano. Só responde o que o mano perguntar. Correto. Não tem nenhum tipo de amendoim comprando com a gente, não, cara. A gente sempre pergunta quem que tá comprando. É a importação de todo mundo, tá ligado? Sim, mano. Mas talvez você tenha passado, então, que eu pego lá. Pego lá, pego, como eu tô falando assim. Pego lá, pego na estreia. Não foi a gente, não. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui vai dar ruim, velho. Eu acho, hein? Não, não foi a gente, não. Limpa a radinha, gente. Limpa a radinha. Fala devagar, na moral. Pô, é foda. A gente não fez nada, cara. Não, meu carro tava quebrado. Só pararam e... Meu Deus. Fechou, fechou, fechou. Então vem te morar pra cá. Vem te morar pra cá. Entendi, entendi. Só encosta pra cá, todo mundo aqui. Só vem pra cá, só vem pra cá. Que a gente vai matar esses filhas da puta aqui agora. Que isso, mano. Não pensei disso não, velho. Vai lá, Zeca. Vai lá, vai lá, Zeca. Busquei... Ah, todo mundo. E aí, rapaziada? Como vai ser? Vocês tão com sede? Tão com fome? Tá com um pouco de sede. Tem alguma coisa pra tomar aí? Não, comida eu tenho. Só não tem nada pra beber. Você tem aí, ô... Tem, pô. Tem muita água ali, ó. Solta ali, ó. Dan. Vou lá buscar a água. Eu passo uma água que eu tenho aqui na minha mochila? Eles vão matar a porra nenhuma. Opa, valeu. Ah, é? Nossa, que preta, cara. Caralho, mano. Eu só tava... Eu só tava aguardando, velho. Caralho, que merda vai dar isso aqui, mano. Puta que pariu, mano. Esse cara aqui tá meio agitado, mano. Na verdade, não tiveram a moa vida do refém, né? Que foi avisado a eles. Que é a moa vida refém, tio? Não fez nada, irmão. Não, não. Foi sem querer aí. Desculpa. Cruza o braço, então. O cara subia, chama os caras. Onde eu te falei? Por meio a gente já matava e já era, tá ligado? Que é esse, irmão? Isso aí não precisa não, velho. Vamos fazer o seguinte, não. Vamos chamar a polícia e vamos pegar umas munições aqui e já era, tá ligado? Pode ir embora. Será que vira, mano? Tá ligado que tem um bagulho lá embaixo, lá, né? Nossa, mano. Esse cara tem que... O cara ali, acho que é o chefe, mano. Aquele que tá dando ordem, né? Que que cê acha que cê vale, irmão? Rapaz, aí eu não sei, hein? Eita, porra. Que que tu acha que tu vale, irmão? Não sei, eu acho que, sei lá, algumas balas aí, como o cara falou. Algumas balas aí. Algumas balas aí. Tu não vale nem isso, cara. Tua vida não vale nem a metade disso, tá ligado? E tu? Que que tu acha que tu vale? Eu? É. Eu sei lá, eu acho que eu... Não, eu tô todo me tremendo. Eu vou dar um bocão na cara desse maluco aí, na moral. Eu tô sem dinheiro, tá ligado? Não, eu tava indo plantar lá uns... Eu não tô perguntando da tua vida, eu perguntei o que é você mesmo aqui, encosta aqui, vem cá. Eu? Vai, tio, é, é, obedece o mano, vai, vai, é tu mesmo, vai. Tranquilo, vamos embora ali, irmão. Já vai pra bala. Encosta ali, padrinho. Faz umas perguntas. Aqui, ó, na parede aí, vai. De boa, de boa. Vai, lol, caralho. Vai, porra. Acelera. Você quer que eu corro, mano? Com o braço cruzado. Cala a boca, cala a boca. Filha da... É o seguinte, qual carro que cê tem, parceiro? Rapaz, eu uso moto, mano. Cara, você não tem nenhum carro, fala real pra mim, parceiro. Não, carro eu não gosto de ficar usando não, eu uso mais moto pra dar fuga pra eles. Certeza. Sim, sim, eu uso mais moto. Entendi. É que, mano, um dia eu vi um cara aí, tipo, que quase deu real pra mim, tá ligado? Um cara bem parecido contigo, mano. Não, cara, acho que não, não, mano. Certeza? Eu uso mais moto, 95, mano. Até a maneira de falar, tá ligado? Quando é carro, quando é carro é táxi que eu pego, mano. Porque é o seguinte, mano. Não sei se cê sabe, tá ligado? Ah. Um dia que eu tava saindo da garagem, um cara brincou aí por causa de um capacete comigo, tá ligado? Botou o capacete agora que eu vi, hein? Nela, agora ele bota o capacete, né? Ah, tá incomodado? Tá incomodado? Tá incomodado? Tá botando o capacete aí que eu pego perto da polícia, tem que botar aqui, mano. Cê tá incomodado? Tá palhaço? Tá palhaço? Cê tá palhaço? Chega mais perto aí. Chega aí. Chega aí. Chega mais perto. Como é que é aí, policial? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Que que é isso aí, policial? Não, acho que não, mano. Não? Não, eu uso mais moto. Qual que é o seu nome, filho? Ah, amendoim, velho. Amendoim? Sim. Não, não. De tudo, mano. Compro os negócios. Não, não. De tudo, caralho. De tudo, caralho. De tudo, caralho. É isso aí, mano. Isso aí que eu falei pra ele. Eu compro lá no local e vendo. Nas três. Quando não tem um, tem outro. Cê já comprou na nossa lá, então, filho? Sim, amendoim, mano. Eu dei o nome, amendoim. De pai, então. Volta pra lá, filho, vai. Feijou. De caralho. Cê não tem um golzinho em cinza, então? Certeza? Não, senhor. Não, senhor. Se eu tiver um dia na rua com golzinho em cinza, filho? Tranquilo. Tranquilo. E aí, né? Qual foi o papo com esse mano aí? Eu vou te descer um tiro, filho. Que bom. Sua família vai toda, entendeu? Bora. Segue o cara ali, vai. Qual o cara ali? Os dois com a mão na cabeça, vai. Os dois com a mão na cabeça, vai. Que pariu, velho. Olha só quem é, mano. Nossa, irmão. Pior que eu sei quem é tu. Eu vou te pegar. Só sai daqui, viu, irmão? Nossa, eu vou te pegar. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Bora. Acho que tem um carro chegando aí. Te interessa o que que é, não? Só... Só... Vai os dois, às vezes, vai. Meu Deus, velho. Vocês tem alguma coisa que vocês... Não, não. Só com medo de água. 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 E umas bebidas. Ó, é o seguinte, rapaziada. Eles conseguem... Os efêmpicos conseguem ficar aqui e o negociador lá na frente lá, ó. Lá na frente lá, ó. Lá na frente lá com os policiais. Puta que pariu, mano. Os caras vão fazer negociação com a polícia, mano. Nada a ver não em atendimento, eu acho que pode fazer. É o seguinte, rapaziada. Você trabalha com o que nessa porra? Eu sou fazendeiro. Pô, falei pro cara. Eu vendo. Vendo tudo, mano. Eu faço só coisa do bem. É, rapaziada. Fala porra do necessário aí, cara. Vai ficar falando merda aí. Aqui, ó. Fica bem aqui nessa barra. Eu não mandei ajoelhar não, cara. Sem gracinha. Isso aí. Se ajoelha, isso mesmo. Eu não mandei ajoelhar não, cara. Ó, ele mandou vir pra cá. Então, vem pra cá e se ajoelha. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Isso aí, ó. Se ajoelha. Pode deixar pra mim, querido. Pode deixar pra mim. Beleza, beleza. Vou ficar na conta solíssima. Caralho, a merda que tá dando, mano. Eu tenho. Se ajoelha. Vocês amam sua família? Se ajoelha. Se ajoelha. Se ajoelha. Se ajoelha. Ontem foi dia do namorado. Alguém aqui namora, rapaziada? Não, senhor. Não. Vocês não namoram, não? Caralho. Eu não. Esse corre aí é difícil. Isso. Caralho, a polícia não acha, hein, mano. Ixi, chegou a polícia. Acho que a polícia aí, mano. Ó, a PM chegou, viu? Se comporta. Correto, correto. Se não eu vou dar um pipoca na cabeça eu sei, tá ligado? De boa, de boa, mano. De boa? Até parece que eu vou me jogar nessa altura aqui, né, tiozão. Tá mentira, mano? Porra. Podia dar até uma ideia pros caras aqui. Será que eu dou uma ideia boa, mano? Eita, porra. Podia até dar uma ideia, mano. Os caras metem a bala, a polícia. Ela aí solta a nós, velho. Fala pros PM dar um bisu nos recém aqui e tá ajoelhado, tá ligado? Fala pros PM usar o binóculo que eu sei que eles têm na viatura, tá ligado? Se não tiver, dá o que você tem aí pra ir. Caralho, esse cara preguiçou, sabe o carro não? É, isso aqui é a nossa polícia militar, tá ligado? Eita, porra. Para de atirar, para de atirar, porra. Caralho, velho. Nossa, a polícia. Avisei também que se tiver L atrás de nós nós vai levar dois. Avisei que se tiver L nós vai jogar os dois daqui. Que isso, mano. Entendeu? Não acho que vai precisar, nossa. Esse cara é louco. Calma, a polícia lá do outro lado, ó. Só olhando, só olhando. Porra, tá de noite, né, mano? Daqui a pouco fica dia, gás. Já dá quase quatro horas ali pra ficar dia. Gostei dessa mochila aí, padre. Três listras, tá ligado? Tem que ser três mesmo. Já sei. Só que eu gosto de adidas. E esse aqui, filho? Isso é estilo. Isso é... Isso é salva-vida também, filho? Essa porra aí de pochete aí. Não, não. Esse aqui eu guardo os remédios que eu tenho aqui. Entendi. Você tem problema, filho? Sim, assim. Eu tô tendo que tomar remédio todo dia. Você tem problema de quê? Não, não. Porque eu fiz cirurgia já e eu tenho que ficar tomando medicamento. Entendi. Aí tá ficando dia. Tá de boa, mano. Agora dá pra ver, enxergar, cê é louco. Só inventando, mano. Amendoim. De onde que eu tirei amendoim, pai? Eu tirei o amendoim da onde, mano? Que porra é amendoim, pai? MP5. 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 Se os PM não tiver colaborando, deixa que eu vou falar... Colar dessas PM, tio. PM não quer colaborar lá, não, véi. Sem dúvida. Caralho, só tem aquela polícia de merda, véi. Pensei que ia vir alguma outra coisa. Fomei alguma coisinha? Tô tranquilo. Você tá com fome, filho? Graças a Deus doido. Tá com sede de ninguém, não? Não. Eu não quero que ninguém morra aqui, tá ligado? Quero fazer meu trampo justo aqui, entendeu? Tá certo. Meu trampo é meu trampo. Já que o... Tá certo. Colabora com nós aí, tá ligado? Mas tem que fazer da pior maneira, tá ligado? Porra nenhuma, desculpa de filha da mãe, rapaz. Safado, rapaz. Caramba, sujo, falo do mal lavado. E naquela invasão, guys, que teve ontem na favela desses caras aqui. A gente ganhou, tá ligado? É que não deu pra filmar até o final ali que vocês vão reiniciar, né? Mas eu vi no radinho, os caras falavam pra mim que eles ganharam lá. É isso. Saíram com os negócios. Eu disse que eu quero falar com o refém. Avisa aí que eu vou levar um refém pra falar com ele só, só um. Se quiser pode até ajudar, hein? Ó, os coxas... Ó, o bagulho é o seguinte. Os coxas vai colar aqui. Só você que o... O da Adida vai falar. Só você vai falar. Se cala a boca, o... O da Nike. Ih, mano. Ixi. E se falar merda o de Adida vai tomar uma na cabeça, hein? Tranquilo, tranquilo. Vai falar que tá bem. Vai falar que tá bem. Se agredir aí, mano. Se agredir. Se eu agredir alguém? Não, mas tô falando se... Cala a boca, irmão. Cala a boca, porra. Vai matar nós dois ou demônio? Mão na cabeça, polícia. Mão na cabeça, vai. Mão na cabeça. Na cabeça, filho. Na cabeça. Isso. É o seguinte. Levanta aí o... O da Adidas. Seguinte. O cara tá suave aqui, tá ligado? Não tá passando fome. Tá passando sede, entendeu? Tranquilo. Não agredir ninguém, tá ligado? Ninguém foi agredido aqui não. Tá tudo bem. O moleque aqui tá com o remédio dele. Tá tomando o remédio dele. Tudo certo, entendeu? Marconha. A gente quer fazer o nosso trampo justo. Nós não quer dar tiro em ninguém. Nós não quer... Eu não quero morrer não, filho. Eu não quero tiro com ninguém, mano. Nós vamos fazer o bagulho de geral e pronto, mano. Limpa o rádio. Limpa o rádio. É... Seguinte aí, ó. Seguinte aí, ó. Manda teu policial meter o pé daqui, viu? Senão ele vai tomar tiro. Deixa eu falar com o refém aqui, pô. Só não trouxe aqui. Não falei com o refém, ué. Pois é. Manda o policial meter o pé daqui agora. Senão ele vai tomar tiro com todo mundo. Já vai um. Já vai um. Os caras já te viram. Pode vazar daí, mano. Já te viram. Pode vazar. Se eu olhar mais uma vez, vai morrer todo mundo aqui. Acabou. Fala pra ir pra vazar. Pode vazar, mano. É isso aí, mano. Vai ficar embora. Cola aqui na VTR, cola aqui na VTR. Cola aqui na VTR. Já mandei, já meteu o pé. É o seguinte. É o seguinte. O refém tá bem. Fala com ele aí, senhor. Sim, não. Tô bem. Tô esperando perguntar aí. O senhor tá bem aí? Agradeço ao senhor. Como é que tá? Não, tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Ficologicamente, tá bom o senhor aí? Coloca a mão na cabeça. É o que, senhor? Ficologicamente, tudo bom com o senhor aí? Já tá... Ah, até o momento sim, senhor. Mas eu quero ficar vivo aí, senhor. O negócio é esse direito. Você não fica vivo, você não fica vivo. Pode ficar tranquilo. Funcionou. E o outro tá bem? Se a polícia colaborar, o outro tá bem também. Entendeu? O senhor tá bem, cidadão? Tá bem, tá bem. Ficologicamente, como é que o senhor tá abalado? Como é que o senhor tá? Tá bem também. Tá bem, tá bem. Tá com comida e bebida também? Comida e bebida. Tá tudo tranquilo. Tá bem. Dei pra todo mundo. Ofereci. Ninguém quis, tá ligado. Deu a comida dele pra todo mundo aqui pra nós. Demorou? Vai lá. Acho que eu não falei isso lá pra ele. Tem alguém olhando a entrada de trás aqui? Ah, safe, mano. Nossa, mano. Essa favela tem 3 dentro. O cara aí é onde, mano? O cara aí é onde, mano? Calma aí, tio. Manda meter o pé, manda meter o pé, manda meter o pé. Nossa, mano. Manda voltar, manda voltar. Tá porra, que daí é polícia? Nossa, mano. Caralho, ali é o bop. Que porra é aquela, mano? Cala a boca. Correto, correto. Nossa, que porra é aquela, velho. Nossa, mano. Tem alguma coisa que chegou ali, velho. Nossa. É quem, é quem? Cartel, mano. Aquela aí. É mídia, é mídia, é mídia. Caralho, esse aqui ia dar ruim agora, velho. Mano, qualquer coisa de errado, dá um pulo lá embaixo, tio. Ô, rapaziada, deixa nós embora logo. Tá metendo louco, caralho. Bota esse noise em mim não, fi. Nem sei quem é tu noise. Que foi, fi? Desculpa. É, não, não, não. É, a polícia foi embora, mano? Foi, nada. Pegar a arma, acho. Nossa, que vinte. E eles moram pra onde, rapaziada? Nem casa tem, senhor. Tá morando onde, fi? Eu? Casa tem, não. É a rua mesmo, fi. Com a minha motinha. Só uma moto, né? Roupa da Adidas, short da Tommy, bag da Adidas. Ah, mas você acha que é original, senhor? Entendi. Ah, original eu comprava uma casa isso aqui, senhor. Deixa eu ver a etiqueta então. Deixa eu ver a etiqueta então. Tem etiqueta não, deve estar made em China aí, dá uma olhada. Dá uma olhada. Da China que é os bagulhos verdadeiros, tá ligado? Ah, mas falso também não. Vem o... Volta um pra cuidar dele aqui, eu levo um aqui e o de cabelo rosa fica aqui. Não, já vim pra buscar. Vem, filho. O da Nike levanta. Vem pegar um... Quem vai primeiro? Decide. Da Nike, da Nike. Já decidi agora. Tá uma venda, Nike. Filha da Nike. Eu já sei, já entendi a jogada dele, tá ligado, mano? Deixa ele. Eu tô aí. Fica na moral, fica na moral. Senhor. Porra, você é palhaço, carai? Eu tô vendo que tá dando a negociação pra me jogar, carai. Parece que é burro. Tem cara de ser bem rico, hein, rapaz. Tá de camisa, camisa vermelha, bagulho da Adidas aí. Isso aqui é tão falsificado, porra. Falsificado, sei como é que é. É lógico, pô. Falsificado isso aqui. Ah, Dio, tá trabalhando de andar por aqui. Tá cansado? Carai, cadê essa polícia, mano? Isso aí é doido. Vai virar o dia já, véi. Oito horas da manhã. Porra, PM. Cadê vocês, mano? Tá de brincadeira, né? Os PM, tá ligado? Pra ele chegar nos bagulho é rápido. Agora pra fazer a nossa vantagem não é, tá ligado? É foda. E aí, Dio, tá afim de dar um mergulho aí? Não, tá de boa, mano. Tá certo, de boa então. Então reza aí pro policial chegar em 10 minutos, viu? Tá certo, cara. Tá certo, tá certo. Tá certo, cara. Tá certo, cara. Vai me revistar de novo, tio? Tá com nada aí não? Rádio, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Porra, mas isso aqui tá demorando, hein, guys. Vocês é foda, véi. Vocês ficam... Ah, polícia, aê, a salvação chegou aí, ó. Não sei como que eu ainda tenho que falar que isso é a salvação, ó, desses porra. Acontece, irmão. Mas, infelizmente, agora eles são suas únicas opções, tá ligado? Ah, tá ligado. Por aqui dá pra passar, ó? Pra onde? Nesse canto aqui. Tenta aí, vê se você consegue... Eu acho que dá, tá um caminho pra lá. É, também acho. Tem um caminhozinho aqui, eu vou mandar um refém por ali. Já corta tudo aqui, já. Você vai na frente, porque se cair ou não cai, tá ligado? Se cair acontece. Porra, pra que eu fui dar essa ideia, véi? Filha da alma. Pra que eu fui dar essa ideia, mano? O boca aberta que eu sou, véi. Oi, oi. Ah, tio, porra. É o seguinte, tá ligado essa trilhazinha que tem aqui embaixo? É um caminho que tem pra ir. Olha aqui, olha aqui embaixo, olha aqui embaixo. Vem aqui nessa casa. Ah, tiozão. Meu Deus, policial. Troca essa porcaria aí logo, véi. Bora, 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 bora. Na frente, filho. Seu senhor é eu, seu senhor. Meu pai, por que eu fui dar essa ideia, véi? Lá, lá, lá. Mas tá bom. É safe, passar aqui. Olha as ideias que eu fui ter, véi. Aí, passamos de boa. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Fico parado, eu vou. Fica, 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 fica. A arma primeiro, depois o cara pro cê. Aê. Aí, pode vir aqui, pode vir aqui. Calma, calma, calma. Calma, calma. Aí, pega tudo certinho. Tudo certinho, tudo certinho. Calma, calma. Não vai dar não. Passa lá na viatura. Você também, Bê. Passa lá na viatura. Calma. Mão na cabeça, não. Ele vai ficar aí onde ele tá. Vocês dois vão ficar aí. Vai fazer o que eu falar. Vocês vão ficar aqui. E quando nós sair, vocês saem. Vocês saem. Demorou, PM. Meu Deus do céu. Olha a merda que tá dando isso aqui. Não inventou grazia não aí, PM. Nem PM. Nem PM. Por favor, PM. Deixa os cara embora. Nem PM. Tá louco. Que boa, mano. Eu vou lá, eu vou lá. Vou lá, vou lá. Caramba, merda. Quem vai dar? Lá, lá. Por favor, não atira. Lá, lá. Lá, lá. Então, pode ser na maquiagem ainda aí, pô? Eu sou na maquiagem. Isso. É a farm ali. Que isso, senhor. Filha da mãe. Parece que é dor desse policial, velho. E aí, senhor. É a viatura? É a viatura. É. Entra aí. Uh! Uh! Vai lá. Ai, cara. É foda. Porra, agora o cara quiser revidar o seu cabaço. A gente tá aqui, só eu e você, porra. Tá me tirando. Ah, ele vai passar por outro lugar, velho. Tá tudo bem com isso daí? Tá, tá tudo bem. Os cara desgramada, velho. Isso é foda, velho. Pode que você tava aí mais um, velho. Não tinha que fazer, mano. Não, não. Ainda bem que vocês não fizeram nada, tá doido aqui. Esse cara tava... Qualquer coisa jogava lá dentro daquela água ali. Se tivesse, né, velho. A gente talvez dá pra neutralizar eles. Esse aqui só tava aí mais um. Aí o cara é caindo da montanha, velho. Nossa. Seguramento. Aí é foda. O cara caiu da montanha, velho. Meu Deus. O que que eu tô fazendo no carro da rota, velho? A rota me salvou. Mas tá tudo bem com o senhor aí? Eu não agradeço o senhor nem nada do tipo. Não, não. Ameaçaram muito, né? Mas... Tá tranquilo, então. Acho que é normal. O senhor onde? No hospital? Na garagem? No ADP? Fazer um bonitinho? Ah, doutor. Eu gostaria muito de... Lá na garagem. Tranquilo. Então eu vou deixar o senhor lembro do cidadão aí. Deixa eu sair. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou ter que tirar essa roupa. Cara, hoje... Era pra ter saído o rumo da joalheria, mano. Eu tava indo pro local. Eu tava indo pra favela, mano. Tá ligado? Quem viu o vídeo ontem viu onde que eu parei, né? Eu parei ali. É onde que eles quase me pegaram. Eu tava indo a pé pra favela, mano. Os cara me pegou no meio da rua, mano. Já era. Tinha o que fazer. Agora eu nem sei se vocês foram fazer a... Acho que nem foram fazer a joalheria, velho. Já era. Eu tinha dado só uma Glock e uma MP5 com 500 munição pros caras aqui. Foi o que pediram. Caraca. É, foi o que pediram, pô. Não tinha o que fazer. Não tinha mais como negociar, mano. Não tinha como negociar. Porra. Esse carro é bonito, hein, mano. É, tio. Esse carro ali é mais pra um refém, pô. Tem que precisar pela vida dos caras, mano. Exatamente. Manda esse cabaço que tá falando do seu rádio aí. Seguir sua ordem, tio. Tu tem que ser o capitão lá. Tio, você tá ligado como é esse carro é, velho? Esse carro ali ia reclamar muito depois, mano. Não adianta. Eu tinha que fazer o que esse cara pediu, mano. Não tinha mais ninguém. Só tinha você, mano. Se tivesse pelo menos uns dois, dá pra ele tá matando todos esses caras ali, velho. Exatamente, exatamente. Colocar Spike lá na frente, vai de mole. Não, faz assim não. Faz Spike lá na frente. Tava fudido esses caras. Valeu, valeu. Isso aí, meu. Fala aí, pô. Valeu. Ele vai registrar nada? Ah, certo, certo. Tudo tranquilo que eu tirei. Tá certo, certo. Só tá cuidado da próxima vez mais aí, tem. Fica mais... Isso aí, ó. Isso aí, ó. Muito obrigado. O cara também saiu, mano. Tá, mano. Eu não vou poder pegar carro nem moto aqui agora, tá ligado? Eu não vou fazer isso. Ah, o que que tá acontecendo com esse cara? Acho que ele tá... Paranadamente. Outro cara lá do outro lado da rua, pode ser aquele cara que tá disfarçado, pei. Eu não sei quem é, mano. Vou ficar de boa. Acho que eu vou pegar uma Falcon. Eu falei que eu tinha uma moto, vou pegar uma Falcon. Não sei quem é aquele cara de moto lá, não. Os caras não registram um boletinho, uma coisa, nada, né, velho. Levaram tudo que eu tinha. De boa, de boa, velho. Agora a gente vai ter que ir na loja de roupa, trocar de roupa, mano. Meu pai do céu. Eu tenho que comprar... Vou ter que comprar um negócio, velho. Eu tenho uma coisa nessa moto. Aquele cara de moto tá lá em cima. Ó. Ó. Ele tá querendo se mexer, ó. Eu tô vendo ele, cara de moto. E aí, irmão? Suave? Tranquilo, tranquilo. Olha o movimento, é? Tô vendo aqui se aparece algum corre, algum esqueminha aqui. E você, tá fazendo o que aí? Nada, tô de boa. Acabei de se sequestrar, tô vivo, tá de boa. Aqui na praça, irmão? Não. Me levaram pra um local, a polícia me pegou de volta, tá de boa. Ah, suave. Pô, geleia agora. Pensei que era aqui na praça, irmão. Não, tá tranquilo. Agora eu tenho que trocar a roupa ali. É, porque senão os caras... Trocar a correca também. Porque os caras dão apavoro também, né? Dá, dá apavoro. Tá ligado. Na hora que você colou aqui do meu lado, eu falei, caramba, vai levar minha moto já. Não, tá doido, tá de boa. Não, porque a gente não conhece, né? Eu tô aqui mostrando, né, mano? Tô ligado, tô ligado. Deixa eu ir lá, mano. Deixa pro irmão, vai nessa aí. Palhaço. Eu vi que você tava me olhando, irmão. Olha que esse papinho furado seu aí. Olha que esse papinho furado que eu tava de olho, tio. Meu Deus, mano. Deixa eu pegar aqui uma parada, pegar um rádio aqui pra falar, ver se tem alguém ali, mano. Manei na loja ali, rapidinho. Comprar um radinho e ver o que que vai dar aqui. Eu vou ter que falar com os caras no rádio aqui. A gente vai ter que pegar aquele cara, hein, mano. Eu lembro do cabelinho amarelo. Tá ligado? Trabalha na Binance. O mal não segue. Vocês estão onde? Só no hospital aqui. Só tem você? Não, não. Tá. Todo mundo aqui. Todo mundo no hospital? Não. É, mas não tem. Que que deu, porra? O Snow caiu com o cendramento. A gente tava fazendo planos. Aí, foi só pra... Por aí, né? A gente já tá voltando lá. Foi sequestrado com aqueles caras do verde lá. Sequ... Sequestrado? Você foi sequestrado por quem? Os caras de verde. De verde? É. Mas todo mundo, mano. Qualquer um pode saber. Todo mundo? Tinha mais de sete cabeças. Um grupo de verde? Você acha que é quem? Ah. E eu falei de favela e eles confirmaram que era de alguma favela. O DV já volta, hein? Não, no DV não. O baiano já volta, já. E um dos caras... E um dos caras... É o cara que eu falei que a gente tinha que pegar lá o mecânico, tá ligado? Cabelinho amarelo. O Raed? Você tá louco? Ele é do nosso... É, ele... Ele é da favela dos caras. Ele é da favela dos caras. Ele é da favela dos caras. Seu burro, eu... Ou ele falou comigo, porra. Tô falando que é ele. Ele tá infiltrado, então. Ele comprou um barraco na nossa favela. Tá infiltrado, porra. Ele tá infiltrado aí, porra. Tô falando que era ele? Tá infiltrado ele, então. Não falei que era ele. Ele chegou pra mim falando isso ainda. É o Raed Santico, tá ligado? Eu lembro, mano. Ele falou isso na hora lá que me sequestrou. Perguntando se era eu, tá ligado? Eu falei, não, não era eu, não. Nossa, o cara tem casa lá na favela, mano. Nossa, olha isso. O cara é infiltradaço lá, velho. O palhaço vendeu pra ele. Vamos lá, mano. Eu tenho que andar de moto agora, velho. Vou trocar de roupa. Eles pegaram a pistola e MP5 com a polícia. Como é onde você tava, viado? Ontem à noite lá eu fiquei dormindo lá naquele dinossauro azul, né? Roxo. Ah, é verdade. Você nasceu lá? Os caras lá no meio da rua me pegou. Nossa, galera. Olha só que massa. Mudaram o negócio de roupa. Nossa, agora sim há outros 500, mano. Nossa, olha isso aqui, velho. Olha como é que tá muito melhor agora pra comprar as roupas, velho. Nossa, que beleza, que beleza. Calma aí, calma aí. Vamos ver calça, calça, calça. Tomara que tenha todas aqui, né? Tem ali. Tem essa aqui. A gente pode trocar de cor? Corra, vai pro lado. Hummm. Pode crer. A branca. Agora a camisa. Camisa não, jaqueta. Qual jaqueta a gente vai pegar? Aqui, ó. Camisa de time. Daqui a pouco eu boto meu braço. Pronto. Tô com meu braço aqui. Caramba, agora ficou bom isso aqui, velho. Nossa, até que enfim, velho. Voltaram uma coisa boa. Ainda dá pra rodar ainda? Nossa, olha aí. Dá pra ver se tá aí, ó. Tá vendo? O braço tá errado aqui, ó. A gente vem no bracinho correto. Cadê o braço correto, tio? O que é esse? É exatamente, ó. Agora sim, ó. Tá corretinho. Vou tirar essa mochila do caramba que deu azar. Quem é a camisa aqui que eu tô atrás? Ixi, ninguém. Vou tirar essa bolsinha da frente. Ah, agora sim. Se liga no naipo. Agora ninguém reconhece mais quem é aquele que tava lá, tio. Olha aí. Rodei tudo. Tênis. Tá doido, mano. Já era. Onde é que vocês estão? Cemitério. Por quê? Infelizmente... Quem? Quem que foi? Caiu de volta. Nossa. Que pena. Joga no mato. O cara cai da moto e morre. Faz ideia. Ah, mas depende. 300. Pode ser, né? Não, ele foi a 50 e caiu, velho. 50? É, tava devagarzinho. Ah, então é porque tinha que morrer, mano. Mas 50 é osso. Aí o Samun tava conseguindo reanimar e criar. Pode crer. Mas será que ele é em casa? É, mano. Os caras lá tão pegando arma, hein, mano. Tem que ficar esperto, hein. Eu vou voltar pra cidade, guys. Por quê? Porque eu não vou ali pra favela agora, não, mano. Se aqueles caras me vê lá, eu tô ferrado, tio. Eu vou voltar pra cidadezinha ali, ficar de boa na minha moto. Vou ter que trocar a cor do meu carro e ir lá naquela mecânica que troca a cor do cara, tá ligado? Eu vou ter que passar pro nome de alguém, meu, minha moto, meu carro. Aparentemente alguém aqui está sendo indo embora, mano. Eu não gosto de gravar essas coisas aqui não, né, guys. Porque é meio chato, né, velho. Muita gente pode se incomodar quando eu gravo isso aqui, mano. Só vou mostrar de relance, mano. Onde que tá esse troço? Ah, isso aqui é a grana. Ah, ali, 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 ó. Tem a moto ali. Olha o coto ali de festa, mano. Tá enterrando um cara e tá rindo. Caralho, ele tocando funk, mano. Caralho, esse cara tocando funk porque o cara morreu ali, velho. Isso é louco, cara doido, mano. Tá, porra, velho. Vou trocar de moto, mano. Mas não dá, não dá. Ih, o cara voltou. Eita, porra, você quer uma música pra o cara voltar a ficar vivo, velho. Nossa, o cara levantou e deitou de novo, velho. Deixa a queda, deixa a queda ali, velho. Vai lá, vai lá, velho. Joga a terra aí depois aí, mano. Bom trabalho, é. Mano, eu tava dirigindo, eu tava pilotando essa moto sem capacete, velho. Eu meti o meu dobro aqui, eu parei e só tô mexendo na moto aqui. E eu falo, ah, velho. Acho que quebrou, né, mano. Eu não quero tirar meu chapéu, tá ligado? Acho que quebrou, tá ligado? Bora, tem que empurrar, velho. Mano, é o seguinte, eu chamei aquela outra mecânica, tá ligado? Shimbuya, mano. Chamei eles porque eu vou pegar meu carro, vou mandar eles rebocar até a oficina deles, tá ligado? E eu não posso ser visto dentro daquele carro, velho. Tem que pintar a cor, velho. O cara já sabe, velho. Não ousa o senhor pra fazer isso, velho. Pô, a maior é essa polícia, mano. Eu tenho que levar meu carro aqui, minha moto aqui, tio. Nossa. É, pô, fala a pergunta certa aí, seu trouxa do caralho, cabação. Negativo, senhor. É, parece que é burro, mano. Você tá meio preocupado, né? Parece que tá meio... Tá dando ré por quê, ô trouxão? Vambora, vambora. Nossa, nada não. Eu tenho nada não, senhor. Por isso que ele quer me roubar, eu acho. Cidadão de roxí. Ó o parâmetro. Ixi. 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 Caralho, já meti o Miguel já pra levar esse cabaço. Nossa senhora, velho. Ah, merda. Chamei o cara pra vir com coisa e ele não veio, mano. Olha o carro que ele veio ali. Nossa, mano. E eu vi o cabelinho dele meio verde. Parecia com os caras que tinha lá, velho. Lá, lá, lá. E agora? O que que eu vou fazer pra pintar a cor desse carro, mano? O que que eu vou fazer, velho? Deixa eu ver aqui. Vou puxar a motinha aqui e vou pegar meu carro lá do outro lado, mano. Vou ter que me arriscar lá naquela mecânica, hein, velho. Tranquilidade. É aqui, ó. A parada é aqui, mano. Aí, ó. Foda se tiver alguém aqui, pá. Tem três minas ali, aparentemente. Opa. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão mexendo em carro aí hoje? Sim. Essa mecânica aí profissional. Ah, sim. Então eu tava querendo só pintar o carro aí. Posso trazer? Pode. Pode. De boa, de boa. Calma aí, então. Vou lá pegar o carro lá. Vai lá. De boa, de boa, mano. Só tem ela ali, mano. Vou aproveitar, velho. Nossa senhora, velho. Cadê? Cadê a polícia do caralho? Eu não vou botar capacete, não, velho. Vambora, vambora, vambora. Eu não posso deixar aquele cara ver o carro. Só elas mesmo, velho. E eu não vou deixar registro lá, velho. Eu não posso... Nossa, mano. Por que que tem cara aqui, velho? E aí, Valentino Ross? Opa. O cara deixou o carro dele comigo, mano. Até agora o palhaço não apareceu, velho. Cadê o carro dele? E tu conhece o cara, rapaz? Eu conheço, conheço. Ué, mano. Cadê o cara? Cadê o carro, tio? Eu acredito que roubaram o carro do cara, doutor. Será? Vem, mano. Tô conseguindo tirar o carro. Você vacilou? Esse cara foi o mais rápido. Cadê aí, ó. O cara compra o carro, deixa comigo essas porcaria, velho. É, bonita é o carro, velho. É, bonita, tá legal? Mas eu vou levar lá, né? Não sei como é que ele pegou esse carro, né, velho. É, rapaz. Deixa ele levar lá logo, velho. Valeu. Valeu, mano. Eu vou levar logo, tio. Ninguém pode ver, ninguém pode ver. Vambora, vambora. Tem que ser uma surdinha isso aqui, velho. Ai, vai, vai. Antes de acabar, a gente tem que pintar a cor do carro. Por favor, por favor. Não tem ninguém aqui, por favor. E se essa mina foi infiltrada, mano? Nossa Senhora. Vamos ver se eu consigo importar aí o... Deixa eu deixar o carro aqui. Boa noite, boa noite. A Scarra aí, ó. Tem como... Deixar ele de outra cor, esse bicho aí? Sim, sim. Não tem como. Bora lá, bora lá. Bora lá, tio. Eita, porra. Mas aí não, velho. Eiii... Olha... Cuidado aí. Scarra é uma relíquia, hein. Não bater, não. Essa mulher é doida, né, velho. Que a gente tem peça pra esse carro. Ainda bem, ainda bem. Eu vou dar um migué na hora de passar pra pelada, velho. Falar que eu esqueci, que eu não tô lembrado, eu vou lá buscar. É, eu ia falar pra você fazer um 10 e vir mais tarde. Então, esse carro... Pra você ver agora... Vamo lá, você quer mudar a cor, chefia? É, só. Vamo mudar só a cor aí. Depois dá uma mexidinha aqui na frente e dá uma batida de leve. A cor desse carro aí eu tava querendo um branco. Pô, mano. Branco? Sério? Por quê? Tem cor melhor desse carro aí? Olha, assim. Eu não gosto muito de branco, porque quando bate o sol, o bagulho reflete, tá ligado? Queima os olhos dos outros, tá? Aí, aí, aí é osso. Aí, aí é osso. É, além da cor ser muito forte, ficar aí, reluzindo nos nossos olhos, ainda tem... Que muita gente aí... Pode até cegar, né? Muita gente tá colocando o branco, eu tô achando muito suspeito. Todo mundo tá botando a cor branca nesse carro? Não, não nesse carro. Em todos os carros. Os caras chegam aqui e já metem o branco. E esse carro aqui? Você já viu muitos aqui? Já, já vi muitos. Qual é a cor mais ou menos que eles colocam? Branco ou preto? É, então vai ter que ser branco mesmo, moço. Acho que vai ter que ser branco. Ah, você quer se não... Deixa eu ver no holograma aí como é que fica essa cor branca aí. Só pra dar uma... Você quer o branco mais fosco, né? Que não muda nada, ou o branco metálico? Ah, o metálico aí eu acho que fica de boa. Nossa, deixa eu ver aqui, velho. Ixi, passou, acho. Não vê o trabalho dele. Ah, é. Acho que... Até aquele vermelho ali. Ah, esse rosinho aqui é bonito. Ah, eu adorei o rosinho. Então, esse rosa aí é maneiro. Tá ligado? É maneiro. O problema é que eu fui com muita estrada de barro. Então, não sei. Ah, você vai meter o branco? Ah, eu também pego o caminho da estrada de barro. É, então. É porque aquele carro preto ficou cinza no barro. Ah, então... Ah, se botar o branco vai ficar marrom. Exatamente. Então, eu tenho que ver. Aqui, ó. Nossa, realmente esse branco aí... É, eu falo pra você que é foda, mano. Ó, tem esse branco aqui, mas... É, esse gelo. Faz esse gelo esse aqui, né? É, eu acho que eu vou ficar nesse gelo mesmo. Esse gelinho aí. Tem esse branco aqui? É, vai ser 100 mil. Tá quanto? Tá... 500 ainda? Não, é 3.200. Que isso? É, isso aí. Eu vou cobrar 100 reais da taxa. 3.300. Que isso, pô. Mais taxa ainda? Não tá incluso nada? Por quê? Eu tenho que lixar o veículo, passar a tinta. É difícil. Ah, mas tá de bom. Mas esse conserto aqui vai ficar de graça. Fico, conserto é de graça. É, que não fui eu que bati, não. É, mulher. Fala o conserto pro rapaz aí, ó. Tá bom. Morenão desse gostoso. Que isso. Pronto, olha. Trocou aí a cor. Quer mudar mais alguma coisa? Ah, não, não, não. Fica só nisso mesmo. Só a cor mesmo. Carai, velho. Aí é osso, hein. Não passa a sua conta pra passar o dinheiro. É 11,60. Tá, calma. Esse carro aqui é um Gol? É, é um Gol. Gol bolinha. Só pra confirmar, é 11,60, né? Isso. Eu vou precisar preencher aqui o cadastro. Qual o seu nome? É, mas esse cadastro aí, precisa de nome verdadeiro? Como é que é? Qual o seu nome, pô. Ah, pode crer. Não, é porque o pessoal me conhece mais por apelido. Não precisa que você pode botar apelido também. Não, fala o seu nome aí. Ah, tá. Ezequiel da Silva. E o seu passaporte? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu não tô lembrado. É o passaporte ou RG? É só o passaporte mesmo? Só o passaporte. Ah, sim. É 81. Suave. Correto. Certo. É isso, ó. Tá arrumadinho aí, tá tudo certo com o seu veículo. Muito obrigado. Vou te falar, quando bater o sol, você vai se arrepender de ter colocado... Nada, nada. Eu tô vendo aqui mais ou menos com o reflexo da luz aqui, mas... Mas acho que tá de boa, tá de boa. É, mas tem... Qualquer coisa volta aí, troca aí a cor do carro de novo. Ah, certo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro é mata aqui pra nós, tá de boa. Se quiser me contratar, viu? De boa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vambora. Cada um, velho, dinheiro é mata. Tem dia pra comprar bala, mano. O carro parece que ficou coisa. Passei o nome, nada a ver, tiozão. Você é louco, vou botar meu endereço ali, não pedir meus documentos? Eu falei. Ela pediu pra falar, eu falei, mano. Ezequiel da Silva. Passaporte 81, mano. Esse cara aqui se dane. Não é... Eu mesmo. Safe, safe, mano. Agora nosso carro tá branco, velho. Agora sim. Agora a gente pode andar por aí, tá ligado? De carrinho branco, bem. Vou botar um chapéuzinho aqui, mano. Dentro do carro eu tiro... O chapéu sai, mano. Tranquilo, tranquilo. Conseguimos, hein. Conseguimos. Vambora, vambora. Vou lá na favela agora, velho. Pô, não dá pra botar vidro nesse carro aqui ainda, hein, mano. Pô, carrinho mau pai, mano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um Palio, velho. Próximo carro que eu vou pegar é um Palio, guys. Acho que é amanhã. Próximo... Não, amanhã ou sexta. Eu vou tentar pegar um Palio. Só que eu tenho que fazer dinheiro, velho. Preciso fazer dinheiro. Tem um carro atrás, né? Deixa eu entrar no rádio aqui, rapidão. Não é eu no gol, não, mano. Tô no hospital. Fala aí, irmão. Não é você ou o que? Sonhão. Que que é, mano? Que que você que é, tio? Sonhão. Calma aí, calma aí. Fala. Ô, deixa eu perguntar aí. Gostaram da cor do carro aí, mano? Falaram que essa cor de carro aqui é no sol, fica tipo um refletor aceso, mano. Eu quero testar essa porra aí, vamos ver, velho. Passa um paninho nele aí pra ver, pera aí. Deixa eu ver. Passa aí, passa aí, passa aí. Olha lá só o cabaço do cara ali pro meu carro aí, velho. É isso aí, mano. Dá pra um pé ao lado dele, né? É, tá, sim, velho. Aí, o carro ficou bom, velho. Deixa aí, deixa eu só bater, mano. É, eu vou precisar bater aí. Tá safe, tá safe. Deixa eu subir na casa aqui rapidinho, ó. No dia que eu saí de casa, minha mãe... Vou tocar a música aqui, ó, boa. Pera aí. Dá pra ganhar um dinheiro aí, mano. Cês tocando aí, mano. Cês tocando e cantando, não? Ó, ó, ó. Toca uma pra mim aí, vai. Toca uma pra mim aí. Não, não. Caralho. Caralho. Caralho, velho. Eu só tô esperando o sol bater no meu carro ali, guys. Calma aí, velho. Cês vão ver, mano. Calma aí. De amor, tomei remédio na vida noturna. Puta que pariu, é? Vai, agora com você. Vai, agora com você. Puta que pariu, dá até vergonha, mano. É que cê toca de um jeito meio burro. Não dá pra entender, calma aí. Vai, continua. Vem no veneno, venda pequena demais pra nós É essa aí, viu? Mas você não toca, vai, véi Ok Toca na sua porra, tomou com a sua direita Menina que levanta, pega na minha perna Chegou o mais trouxa de todos Ah, essa aí é boa Chegou o carecão Ele tá de Tiger Ficou o meu pão Agora o cabelo voltou Pegou na palma do meu Ele é flamenguista Sai daqui, cariça Aí, viu? Deu certo, deu certo aí, ó Inventei, inventei a música boa, tá legal? Nossa, pera, deixa eu ver se eu Tá de boa, tá de boa Cai essa tag aqui, véi Vai, pega ela aí Eu vou ver quanto que custa ela lá no desmanche, de boa? Você tá perdendo, eu não tô no filho, ganhando o dedão Que que é? Eu quero ver quanto é que custa ela lá no desmanche lá E a gente já tem um valor exato Nem é minha mesmo, é do Escobar É, não, eu vi Escobar chegando aí de 1.200, tipo Não, certo, porque a gente pensou essa aí Filhão, se você desmanchar a minha moto, você tá fudido, véi Ah, é o cara que me derrubou e perdeu meu colete Pode crer, mano Aí, eu vou ver quanto é que custa uma Tiger, mano Eu quero ver o valor dela Aí a gente começa a pegar a Tiger, tá ligado? Pra vender as paradas aí na rua, aí, demorou? Fechou Demorou, demorou, deixa eu ver ali quanto é que é a Tiger Aí eu vou ver quanto é pra matar um humano E quanto a gente ganha, entendeu? Pô, ele tá perdendo a noção no perigo, né? É, tá perdendo a noção Ai, caramba, vou esconder essa Tiger Ó, o sol tá chegando, eu quero ver o valor Eita, pô, quase que eu caí, véi Eu quero ver como é que tá o sol lá no meu carro, calma aí É, acabei de ver uma mixo-bicho aqui De quem é essa mixo-bicho? Ela é minha Tá aqui na favela, tio E tá com o rádio ligado ainda Ô, esquisito, vem na favela aqui Vem na favela aqui, esquisito Calma aí, falta 10 segundos aqui pra terminar de manchar Não vai demorar essa moto não, doida Vixe, véi, 350 conto só, véi Calma aí, eu tô, vou voltar correndo aí Vai ficar puta, véi Olha esse carro aqui, ó Quem é que tá aqui, véi? Quem é que mora aqui no meio desses condomínios aqui, véi? Que tem um mixo-bicho parado aqui, véi Chega aí, chega de moto aí nesse condomínio aqui Tá suspeito o carro aqui, véi Chega aí, chega aí Muito suspeito, ó Rádio Tá estranho isso aqui, mano Tô ouvindo barulho de rádio Vem cá, vem cá, vem cá Me busca aqui Vem aqui no condomínio, vem aqui Vem aqui Vou correndo Pega a moto de alguém aí, vem cá, pô Tá tudo trancado Tá chegando um aqui, eu acho Vim barulho de moto Morador, pode esquecer Quem é aquele carro ali preto ali parado? Cara, quando eu cheguei já tava aí, mano Tinha um maluco ali em pé Mas aí agora não vi mais não Não sei se ele mora tudo aí Pera que eu tô indo aí Ah, aqui, ó Você que é dono desse carro aqui, irmão? Ah, é meu, pô Pode crer Qual que é o seu nome aqui, irmão? É, Bruno Souza Pera aí Ô, mano Existe algum morador Bruno Souza aí? Tá tudo em dia? Olha o outro passando corrigão louco O carro aqui é dele, ele falou Esse mixo bicho aí Ah Eu já falei que eu vou vender Mixo bicho aqui, o cara falou que é dono aqui Não sei como é que ele botou o carro aqui não, mano Tá de boa Mas nós dá um jeito, né, pô É Tá certo, tá certo Cuidado aí, mano Cuidado aí, avisa aí quando você for botar os carros assim, irmão Sei lá, pode ser que você perca o carro à toa aí, tipo Por causa do car... Ai, tiozão, cara, não é saber Eu quero saber meu carro, mano Pra que que pegou meu carro? Se eu não trazer meu carro aqui agora, mano Eu vou pegar todas as suas motos quando eu ver, hein Onde é meu carro, tio? Ele pegou? Cara, que foram me baixar? Ele usou... Não, ele não fez isso, né, idiota Traz o carro logo Eu vou falando, hein, velho Eu vou pegar suas motos Ah, olha o seu carro, velho O cabaço, onde que ele botou o meu carro? Ah, é, né Sai aí, sai da moto aí Ah, procura aí agora Algumas moitinhas pra você dar uma olhada aí agora, seu trouxo E aí, leva ele pra cadeia também, ó Caralho, o carro ficou top no sol, velho Aí, falou que ia ficar fake, não sei o que A mulher lá, mecânica, velho Olha isso, tio Pô, achei que eu vendo até por 500 mil Quer comprar, velho? Não, não, já tenho um Olha isso, mano Como é que ficou o carrinho, tio É Eu tive que trocar a cor, né O cara lá que me sequestrou Sabia a cor do meu carro, tio Eu troquei E aí, foi pelos verdinhos mesmo? Lá pelos... Foi, foi, foi Foi pros caras mesmo Venda muito antes, por exemplo Porque ele não Deixa eu limpar aqui, né Também tô com um branquinho Botei não, né Acho que o seu Zé aí na garagem Botou um neon pra mim de graça aí Tudo rosa Pode crer Aí, mano O carrinho tá em string, irmão Gostei, gostei, tio Aí, guys O que vocês acharam do golzinho, mano? Ficou top no sol, mano Cê é louco, velho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou A gente ia fazer a joelheria hoje Mas só que deu essa merda aí, né Então... Valeu, falou E fui, velho Antes de terminar o vídeo Deixa eu mandar um salve Para os últimos membros do canal Que é o Juan Pedro Henrique E Rickson Vargas O Pedro Henrique Renovou com nós Com três meses, mano Então é nóis, hein, Pedro Então os dez primeiros comentários Do vídeo De sei lá de quando, mano Swag Gabriel Guglielman Esse cara aí Deve estar burlando Algum esquema Aí, tio Daniel Feliz Luiz Henrique Net Juan 07 Lógico, brincadeira Com o cara lá, né Carlito 666 Rafael Jonathan Silva Souza Lucas Pierre E Lohan Esses aí são os dez primeiros comentários De algum vídeo Que eu não faço ideia Então espero que você tenha gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu E até o próximo vídeo E foi, 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 foi E foi